Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Cláudia do MG2A. Eu estou muito bem, com muitas saudades de vocês. A Pro está mandando um abraço para todas as crianças e os familiares. E voltamos com nossas vivências. Muito legal! E tenho certeza que vocês sentiram muitas saudades. E para começar com nossa vivência bem divertida, a contação de história de hoje é os 10 Santasmas. É, como será nossa história? Espero que vocês estejam aguardando com muita ansiedade. E será bem legal! Uma cidade tão, tão distante, num castelo bem longe, muito longe. E viam 10 Fantasmas. Cada fantasma tinha uma maneira de assustar. Uns comiam, outros apertavam o cinto. Assim eles iam fazendo, para assustar um ao outro dentro do castelo. Então, o primeiro, ele gostava muito de comer atum, que era o Fantasma Número 1. Sempre comia todo o seu atum. Assim era ele. O Fantasma Número 2 gostava de comer arroz. É isso mesmo! Um arroz, aquele que nós comemos todos os dias, no almoço, na janta. Assim era o Fantasma Número 2. Além de assustar, ele comia. E cada volta que ele dava, ele ia comendo todo o arroz. E fazendo sempre o gemido, para assustar todo mundo. E assim passava-se. O Fantasma Número 3 era muito inteligente. Ele gostava de jogar xadrez. É, ele divertia-se brincando. E também assustando. Assim ele passava o tempo dentro do castelo. O Fantasma Número 4 assustava o gato. E o gato ficava todo assustado. Arrepiava todo o seu pelo. E o gato saia correndo para bem longe do castelo. E o fantasma nem ligava. Saia sorrindo. Com suas travessuras. E o Fantasma Número 5 apertava o cinto. É, isso mesmo! Apertava bem firme o seu cinto. Para sua calça não cair. Assim era o Fantasma Número 5. Uuuu! E saia pelo castelo. O Fantasma Número 6, ele imitava o chinês com os olhos rasgadinhos. Assim como os chineses fazem. E ele saia. O Fantasma Número 7 gostava de mascar chiclete. E ficava, passava horas mascando chiclete. E ele sempre brincava com seus amigos. O Fantasma Número 8 gostava também de comer biscoito bem delicioso. Aquele biscoito de chocolate. Assim fazia o Fantasma Número 8. E passava também para os seus amigos, bem distante. O Fantasma Número 9 também era muito comilão. Também gostava de coisas muito doces, bem gostosas. E ele pedia para sua mãe fazer um maravilhoso rocambole. Assim era o Fantasma Número 9. Uuuu! E o Fantasma Número 10 amava comer pastéis. O que nós adoramos comer quando vamos à feira. É isso aí. Quando vamos à feira, sempre pedimos para a mamãe. Quero pastéis. Assim era o Fantasma Número 10. Uuuu! E assim todos eles brincavam dentro do castelo. Sempre com uma forma diferente. Divertiam-se o tempo inteiro. Lembrando um ao outro que era apenas brincadeira. Que fantasmas não existem. É apenas lendas que o povo conta. Vocês gostaram da história, crianças? Eu espero que sim. Fiquem com Deus. Beijos. Até a nossa próxima vivência. Tchau! Muitos beijos para vocês.